O mundo espiritual, aqui tá só a carne aqui do irmão Flávio, só, tá só a matéria minha, ó, mas ó no mundo espiritual lá, ó, ó, vai tocando hoje lá no mundo espiritual, ó, ó o anjo tocando, ó, ó, ó o anjo tocando, ó, ó, tá vendo, ó, 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 tá tocando no mundo espiritual, meus irmãos, é isso que eu falo pra vocês, ó, é no campo espiritual, meus irmãos, é sem força e sem violência, você viu? Então, é só colocando as mãos no campo espiritual, já vai caindo, por quê? Pra vocês entenderem isso aqui, pra vocês entenderem o que que é isso, quando eu falo pra vocês que eu tô no mundo espiritual, muito, mas do que que ele tá falando, né, do que que esse homem tá falando? A hora que eu tô aqui, eu tô aqui, mas o meu espírito, minha alma já tá lá no mundo espiritual, junto com os anjos, armado com espada de fogo, e quando eu peço para o anjo chegar com a espada, já chega destruindo lá no campo espiritual, lá no mundo espiritual, e o mal vai cair então por terra, entendeu? Vai cair, não aguenta o poder de Deus não, vai por terra mesmo, coisa que vocês nunca viram em igreja, muitas igrejas, vocês ficam lá, 10 anos em igreja, nunca vi um sobrenatural de Deus, nunca vi uma pessoa sem curada, nem liberta, nem na Por quê? Porque muitos desses aí tão na carne, eles não tão no mundo espiritual, né, quando tá no mundo espiritual, acontece isso aqui, ó, querendo, querendo sangue, né, querendo sangue, né, Satanás? Vai queimando, Jesus, vai queimando, 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 amarrado, todo mal amarrado nessa noite da vida dele. Vai no quarto dele, o anjo do Senhor. Lá no quarto dele pra mim. Lá no quarto dele. Isso. Entra lá no quarto. Vai passando com a espada lá. Vai passando com a espada. Isso. Vai passando com a espada. Isso. Tudo que tem. Ó. Ó. Lá no quarto. Lá no quarto. Vai lá. No mundo espiritual já entrou lá. O anjo já entrou lá. Isso. Vai amarrando lá. Vai amarrando lá. Ó. Vai amarrando lá. Vai amarrando lá. Vai amarrando lá. Toda a seta diabólica. Passa por bar da cama também Por bar da cama, por bar da cama Por bar da cama, por bar da cama Vai passando com a espada lá Isso, tudo que estiver Escondido lá, lá no quarto Agora, vai caindo por terra Agora, isso Vai caindo por terra agora, vai caindo por terra lá Vai sendo destruído no campo espiritual Lá, isso, vai soltando Lá agora, isso Todo pensamento dele, pensamento que você Está querendo colocar na mente dele também Todo pensamento diabólico É, pensamento também, esses pensamentos aí Vai saindo todos os pensamentos da mente dele agora Esses pensamentos Que Satanás está trabalhando Jogando a seta diabólica dentro da mente dele Isso, dentro da mente dele Vai caindo, vai caindo por terra O anjo vai colocando a espada aqui Olha o anjo aqui do meu lado Dá mais de dois metros de altura, ele está aqui Olha o anjo aqui, pode encostar no peito Dela a espada para mim Encosta no peito, eu nem vou encostar nele Olha o anjo aqui, está do meu lado aqui Encosta a espada Encosta a espada Empurra para trás agora o anjo Olha o anjo Pode soltar Olha, olha, olha Está vendo? Se soltar cai Se soltar cai, meus irmãos Entendeu? E por que está permitindo isso aqui? Para vocês acordarem, meus irmãos Vocês veem que tem algo além a mais Tem algo que não é normal Tem algo fora do normal aqui Entendeu? É esse algo que você tem que entender Ele fala, opa, então existe um mundo diferente Existe um mundo espiritual que eu não conheço Então tem esse mundo paralelo Tem um mundo paralelo com nós Esse mundo paralelo com o inimigo que trabalha E se ele morrer no crime Morrer fazendo a vontade do demônio Essa alma é arrancada e elevada por esse mundo De treva, de sofrimento, de choro, de angústia Então é isso que vocês têm que entender Olha o anjo, está aqui Se eu mandar empurrar a espada aqui, ele cai para trás Se eu mandar o anjo tocar a espada aqui, ele cai para trás Não está aguentando nem empurrar de pé aqui Nem manda empurrar ainda Está vendo? Tem! Vai empurrando para trás agora a espada flamejante Está vendo? Está vendo uma coisa dessa? É, um mundo espiritual, meu irmão Esse aqui é um mundo paralelo Jesus! Começa a limpar para mim tudo agora Amarrar tudo Tudo, amarra tudo Isso Isso Olha, porque Por que que faz assim? Ninguém percebeu aqui Ninguém está percebendo Ninguém viu No mundo espiritual eu estava enxergando já a hora que A hora que eu estava já orando por ele Né? Orando, olhando por ele Na mão, olha Olha a mão Olha os dedos dele Olha os dedos dele Olha como é que fica Olha as posições que ficam os dedos Então é tudo no mundo espiritual, meu Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê esse daqui Isso A partir de agora Limpa a mente desse jovem agora, Jesus Limpa o coração Limpa o espaço dele, Pai Manda os anjos para arrancar tudo que está no quarto agora Em nome de Jesus Cristo Tudo mal? Sui! Tudo mal? Sui! Inspira, filha Inspira, filha Calma Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória, 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 glória O Senhor Jesus Cristo Amém Tudo mal aí já foi quebrado pelo poder de Deus Amém? Amém Amém